Salve, salve pessoal! Vamos lá então falar sobre mercado aqui, Bitcoin, que está testando uma região de resistência, a zona dos 27.900 dólares, conforme eu comentei para vocês na última análise. Eu escalei umas posições de venda aqui, vou mostrar para vocês porquê nessa região. Já tinha umas ordens posicionadas nas regiões de embalas e agora dei uma aumentadinha nessa posição devido a um sinal que eu recebi aqui do Bitcoin, mas obviamente sempre é uma posição ali que tem um certo risco nessa movimentação toda, vou comentar para vocês sobre isso, tudo isso aqui detalhado. Também a gente vai olhar aqui sobre a dominância, que chegou a hora da verdade da dominância, caras. Essa hora, agora é a hora que a gente vai ter que ficar de olho nisso aqui, muito importante a dominância. O Ethereum BTC aqui é despencando, caras, mas batendo numa região próxima de suporte nesse momento. A gente vai ter que ficar de olho, muito de olho nisso aqui agora, tá? O motivo disso aqui também, acho que um dos motivos é realmente essa notícia que saiu também relacionado à performance do Ethereum Futures, ETFs que saiu praticamente, foi muito ruim, tá? O volume do Ethereum Futures saiu muito baixo em relação ao Bitcoin. Obviamente é uma fase de mercado diferente, mas realmente, pessoal, uma quantidade muito pequena em relação ao Bitcoin, tá? Esse é um problema grande e isso talvez sem levar o Ethereum Futures a dar uma despencada aqui. Vou comentar para vocês também sobre isso. Vamos olhar regiões importantes de suporte e resistência para o Bitcoin, zonas de liquidez também, vamos olhar em tudo isso aqui hoje, tanto para o Bitcoin quanto o Ethereum, os pontos de ligação aqui também e vamos falar as notícias importantes que eu tenho para vocês aqui em relação ao mercado, tá bom, pessoal? Então, vamos dar uma olhada aqui e não se esqueça, antes de mais nada, pessoal, vai aqui embaixo do vídeo e aperta esse like, tá? É muito importante mesmo para apoiar aqui o canal, fazer mais conteúdos, compartilhe os sinais com seu amigo de vocês também e não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações e apertar esse botãozinho do sininho para vocês receberem as notificações para os próximos vídeos, tá bom? Primeiro ponto aqui, pessoal, que eu acho importante para vocês prestar atenção aqui agora, tá? O Bitcoin está em uma região de bastante... Olha aqui, ó, estamos nesse canalzinho, né, aqui dentro, nessa segunda região aqui que o Bitcoin está tentando buscar, testar essas regiões aqui de resistência, ó, essas zonas aqui, está testando de novo, né, a gente tem a primeira rejeição, estamos rompendo também uma LTB aqui, ó, para cima, né, estamos rompendo para cima, segundo a tentativa aqui agora de romper essa região. Algumas pessoas vão comentar já que o Bitcoin está rompendo e testando a linha para continuar o movimento. A questão é a seguinte, ó, vamos baixar o tempo gráfico aqui nessa região, vou dar um zoom aqui nessa região para ver o que está acontecendo aqui agora no curto prazo, tá? Obviamente o Open Interest está subindo nessa subida aqui, tem divergências no diário aqui no 4 horas, comentei para vocês também sobre isso, tá? Por isso eu estava buscando long no Bitcoin nessa região dos 26 mil dólares, tá? Um long que deu muito certo, tá bom? Só contudo, pessoal, a liquidez do Bitcoin não está muito ajudando aqui no curto prazo, tá bom? Então, por isso eu estou tentando aqui, junto com o indicadores, tentando fazer um shortzinho para poder rentabilizar um pouco mais, tentar comprar Bitcoin mais abaixo, tá bom? Compras realmente no spot de Bitcoin, estou mantendo ali as compras no spot, tá? Mas, por enquanto aqui, no futuro eu estou tentando fazer uma operação de short que vamos ver se ela vai dar certo, tá? Se romper o último topo aqui, romper os 28.700 aqui por aqui, pessoal, para mim, eu acho que a furada está para permanecer no short de Bitcoin, tá? Eu acho que vai ser bastante furada e temos aqui zonas de... zonas aqui bastante open interest também, acho que vai ser difícil o Bitcoin passar. O que está acontecendo aqui nessa região? Vamos dar um zoom aqui nessa regiãozinha aqui para ver o que está acontecendo, que acho que o pessoal está ansioso aí, né? Então só, tivemos volume aqui nessa região, o Bitcoin bateu e rejeitou. Qual que é o ponto aqui, ó? Eu tinha a ordem de venda aqui posicionada nessa região aqui do imbalance, né? Eu estava um pouquinho ansioso para pegar essas ordens, inclusive. Então a gente pegou aqui essa zona de imbalance aqui no 4 horas, ó. Pegamos exatamente aqui essa região aqui que eu fiz uma venda para o Bitcoin. E olha só, pessoal, o que aconteceu aqui. Nessa subida, o Bitcoin subiu e olha só a porrada no open interest aqui, pessoal. Esse aqui é o sinalzinho de venda para mim. Por isso eu aumentei a minha mão aqui nesse short mais acima, tá? Devido à queda do open interest. Se a gente baixar o tempo gráfico aqui, vocês vão ver, ó. Olha só, como o preço, ele sobe aqui, vai subindo, ó. Subindo com open interest caindo. Quando isso acontece, se você quer entrar no short, esse é o sinal que você precisa, tá bom? Então por isso eu entrei na posiçãozinha de short aqui, aumentei a minha mão. Essa operação. Só começar a romper agora muito a região dos 28.300 para cima. Eu acho que vai ser um pouquinho complicado o Bitcoin. A gente pode ter problemas aí para quem estiver em short, tá bom? Eu vou estar desistindo aí dessas possíveis, dessa venda do Bitcoin se começar a romper muito essa zona aqui dos 28.200, por aqui já fica um pouquinho arriscado, tá? Mas eu acho que o stop acima dos 28.600 por enquanto está ok. Mas devido ao open interest aqui, eu acho que realmente, na minha visão, não mostra que o Bitcoin vai muito longe não, tá bom? Para mim essa confirmação vai ser se ele começar a perder aqui de novo essa região dos 27.800, tá? Então vai ser um excelente sinal para quem estiver vendido aí no Bitcoin. No curto prazo, então, é devido a... Mesmo com essa aumento de open interest, por isso eu aqui não estou arriscando muito, muito nesse short aqui agora, tá? Não aumentei muito a minha mão. Lembrando que eu shortei o Bitcoin aqui nos 27.850, foi esse preço médio, se não me engano. Realizei a parcial aqui nos 27.300. Então, eu tinha esse embalas aqui, exatamente aqui, fiz uma parcial aqui no Bitcoin. E estou reescalando na região lá, aqui nos embalas de 4 horas. Então, essas regiões de embalas, pessoal, são zonas que são... Zonas para você aumentar ou realizar ou fazer parcial, enfim, é como uso, como alvos aí para poder fazer um bom cálculo de risco retorno para as operações, tá? Então, para mim aqui, região para reescalar o short, estou com a mão parecida quando eu abri esse short lá nos 27.800 dólares, tá? Se eu tomar esse stop aqui agora, eu acho que eu vou perder pouco dinheiro, tá bom? Não fiz o cálculo exatamente, mas eu vou perder pouquinho dinheiro. Se eu não abrisse mais a posição, se eu tomar esse stop, eu iria perder zero, tá bom? Mas como eu estou aqui arriscando um pouco mais, né? Eu estou com uma operação que pode dar um prejuízo aqui se o Bitcoin romper os 28.700. Aqui temos embalas de 4 horas abaixo de compra, né? Nessa região, se eu posso desenhar para vocês. Então, o Bitcoin potencialmente pode buscar essas zonas, junto com que tem liquidez e volume aqui, acho que essa zona que o Bitcoin pode dar uma seguradinha. Então, estou tentando shortar o Bitcoin até essa zona aqui, tá, pessoal? Vamos ver se eu consigo fazer isso aí. É o meu trade aí, tá? Não saio copiando se você não tem um gerenciamento de risco, se você não pegou isso aqui do começo, eu acho um pouquinho sempre arriscado de fazer, tá bom? Mas estou arriscando aqui o pessoal da minha banca. Aqui nesse trade, praticamente 0,5% aqui no Bitcoin, nesse shortzinho, tá bom? Vamos lá. O ponto todo aqui, pessoal, que eu quero contar para vocês também em relação à dominância. A dominância aqui agora chegou ao ar da verdade, tá? A dominância batendo na região de 68 aqui, tá? Ao meu ver, pessoal, eu acho que a dominância vai dar uma derrapadinha. E com isso, o preço do Bitcoin também pode cair, tá bom? Mesmo com a notícia ruim da ETF, que eu vou comentar para vocês aqui do Ethereum, eu acredito que a dominância pode dar uma derrapada aqui, porque o Ethereum BTC está numa região de suporte, ao meu ver. A gente pode ter um repique a qualquer momento aqui do Ethereum BTC. Olha só, 4 horas aqui a gente está formando... 4 horas não, no diário, aqui no diário, pessoal. Estamos formando uma baita de uma divergência bullish aqui no diário do Ethereum, Ethereum BTC, tá? Olha só, fundos mais baixos aqui do Ethereum BTC com fundos mais altos aqui no RSI. Então, para mim, isso aqui pode gerar um movimento aqui, um pullback do Ethereum BTC. Então, estou com alerta aqui, inclusive, nessa região aqui. Se o Ethereum BTC começar a romper essas zonas aqui, para mim, a gente pode ter, então, o Ethereum em relação ao Bitcoin rompendo aqui esse canalzinho para cima e fazendo aqui um pullback nessas zonas de Fibonacci aqui, tá? Então, estou contando aqui agora que o Ethereum está próximo de um fundo, tá? O Ethereum BTC está próximo de um fundo aqui agora, tá bom? Inclusive, fazendo outras divergências, que vocês olharem melhor aqui também, olha só. Aqui tem uma outra divergência também, né? Que acabou não tomando muita forma aqui no diário, mas olha só. Fundos mais baixos aqui também, com RSI, fundos mais altos. Então, para mim, está formando um fundinho aqui do Ethereum BTC. Então, o Ethereum BTC pode valorizar em relação ao Bitcoin no curto prazo, tá bom? Então, fiquem preparados para isso aí, tá bom? Eu acho que é um ponto importante, estou preparado para isso, porque a dominância está em uma região de inflexão, eu acho que faz sentido. A dominância dá uma derrapada aí no curto prazo, isso pode levar o Bitcoin também um pouquinho mais abaixo aí. Por isso que eu não estou tão bullish nessa zona que o Bitcoin se encontra aqui agora, nesse momento, tá bom? Vamos ver se esse shortzinho aqui vai dar bem, vai dar boa. Se perder essa região de volume aqui, realmente, perder essa zona de volume, perder a região dos 27.700, acho que vai ser bom esse short aqui por enquanto. Dá um short arriscado, né? Mas se você quiser arriscar menos aqui, espera o Bitcoin perder, talvez, essa zona aqui dos 27.700, 27.700, pode ser uma zona interessante para shortar, se você quiser fazer um short mais conservador, tá bom? Porque aqui, realmente, tivemos volume, tivemos uma... Aqui não teve tanto open interest aqui, né? Olha só, open interest não subiu muito nessa região, tá? Então, para mim, mostra aqui, esse meu short aqui tem grande chance de dar certo, tá bom? Então, estou arriscando aqui nessa operação. A dominância que eu comentei para vocês, comentei também sobre Ethereum BTC, né? Que eu acho importante. Isso vai de contra aí com essa notícia que saiu aqui, ó. Só uma notícia que saiu para vocês aqui rapidamente, vou comentar para vocês sobre isso. E o Ethereum Futures ETF, né? Ele não performou muito bem em relação ao... Como foi o Bitcoin, tá? O Bitcoin Futures. Então, olha só. A gente teve um volume aqui, ó, pessoal, de 0,2% comparado com o BTC Futures, no primeiro dia de trading. Obviamente, quando lançou lá, né, o BTC Futures, a gente teve... Era um período de bull market, né? Então, não dá para fazer uma comparação igual em relação ao que está acontecendo com o Ethereum, tá bom? Mas, pessoal, 0,2% não é nada, realmente. Não é nada, tá? É realmente... Ó, 1,9 milhões de dólares por ETF Futures comparado com 1 bilhão de dólares do BTC Futures no dia primeiro, tá? Realmente, aqui mostra que, inclusive, comentário aqui, parece que não tem demanda institucional para o Ethereum, tá? E o que eu venho comentando para vocês, pessoal, é... Comprar Ethereum nessa fase, eu não acho uma estratégia interessante. Eu acho que o Ethereum vai perder muito em relação ao Bitcoin. Tomem bastante cuidado com o que vocês estão fazendo com o dinheiro de vocês. Eu sei que muita gente está pegando o primeiro ciclo aí, talvez pegou o primeiro bull market, viu o Ethereum performando muito, né, subindo lá de 600, 400 dólares para 4 mil dólares, 10 vezes o preço. Você não pode esquecer que... Isso vai acontecer, talvez, no próximo bull market, a gente pode ter mais uma expansão do Ethereum. A gente está no bear market. Na minha opinião, o Ethereum, no médio prazo, vai perder em relação ao Bitcoin. Não vai ter demanda institucional, na minha opinião, para comprar Ethereum. Acho que o Bitcoin realmente é uma solução para os problemas que a gente está tendo aí do dinheiro. O Ethereum, na minha opinião, ele não é dinheiro, pessoal, tá bom? Eu não vejo o Ethereum como hard money, como eu vejo o Bitcoin. E entender isso, entender como a cabeça do institucional pensa, você vai estar apostando o seu dinheiro da forma correta, tá? Isso aqui é uma prova também, tá? Obviamente, não dá para comparar quando o Bitcoin Futures ETF foi lançado com agora, tá? Mas, de qualquer forma, é uma demanda muito pequena aqui do Ethereum. Isso pode levar também o Ethereum BTC cair, tá bom? Isso aqui continua caindo aqui por enquanto, tá bom? Não tente adivinhar aqui onde vai ser esse fundinho, tá? Se fizerem se expor aos pouquinhos, pode até se expor para fazer uma compra do Ethereum BTC, mas eu acho que, na minha opinião, o Ethereum BTC pode, apesar disso, fazer um pullback. Estou de olho nisso aqui. A dominância está numa zona aqui que eu considero que é muito próxima dessa zona de resistência de 6,18. Acho que a dominância é a partir que vai derrapar. Vamos ver os próximos dias como vai ser, tá? Mas estou apostando que a dominância vai fazer uma queda aqui. Essa aqui é a minha aposta aqui no curto prazo, tá bom? Comente abaixo se você acha que faz sentido, tá? Eu quero ver a opinião de vocês também se realmente faz sentido ou não. Eu queria ouvir vocês aqui também sobre isso, beleza? Vamos continuar aqui no Bitcoin rapidamente aqui em relação à liquidez, pessoal. Vamos olhar a liquidez do Bitcoin aqui rapidamente no Highblock. Nos 7 dias a gente pode ver a quantidade de liquidez abaixo. Muita liquidez aqui nessa região, tá? Próximo dos R$27.950. Essa região também dos R$26.500 aqui, tá? Então estou tentando fazer esse short para pegar essa liquidez aqui abaixo, tá bom, pessoal? Aqui provavelmente eu vou realizar esse short de Bitcoin. Vou tentar ver o que fazer quando o preço buscar nessa região aqui, tá? Olhando aqui então de 3 meses, aqui eu tinha olhado 1 mês, 3 meses, aqui a gente tem também mais liquidez nessas regiões aqui agora, tá? Do que em cima. Eu acho que estamos na lateralização. Não estou apostando o Bitcoin romper aqui, aqui agora, aquela LTB que eu mostrei para vocês no começo do vídeo, tá? Então, apostando que o Bitcoin volta para essas zonas aqui agora, vai ficar uma machatice, com a dominância caindo. E a gente pode também ter o dinheiro fluindo mais para o Ethereum. E depois para as altcoins aí. Tem várias altcoins subindo muito de preços, vocês viram aí também, recentemente. Várias altcoins subindo muito. E eu acho que algumas estão a ponto de romper as zonas importantes também, tá? Estou analisando hoje aí, e vou colocar aos pouquinhos aí as operações que eu achar interessante de tempo de entrar lá no grupo do Discord, tá bom? Essas zonas de liquidez são importantes para o Bitcoin também. Estou de olho nisso, né? Olhando aqui também, olha só, o Coin Glass, para quem não tem a Highblock, pode dar uma olhadinha também nisso, ó. A gente também tem mais liquidez abaixo, que é a região dos R$26.600 para o Bitcoin, do que acima. Então o Bitcoin pegou um pouquinho dessa liquidez aqui. Não consigo dar zoom, ó. Mas o Coin Glass mostra que tem uma certa liquidez nessa região, que o Bitcoin pegou aqui agora. A gente viu queda do Open Interest, né? Nessa subida do preço. Isso mostra que muitos traders foram estopados, liquidados nessa região ali, provavelmente, tá? Só olhando o Open Interest já consigo ver isso, tá bom? Tá, pessoal? Então acho que por esses fatores, eu estou aqui numa operação de short no Bitcoin, tá? Mas é uma operação para fazer um ganho de curto prazo, não é um short mirabilante. Eu acho que não estou tentando shortar o Bitcoin com grande capital ali apostando embaixo do Bitcoin. Estou tentando fazer compras do Bitcoin mais abaixo, nessas zonas dos 25 aos 23.600, conforme eu comentei no vídeo de ontem para vocês. Não mudei minha opinião, tá? Estou tentando comprar Bitcoin do que shortar. Estou fazendo um short de curto prazo para rentabilizar um pouco aqui do capital, para poder tentar aumentar sempre a minha banca no dia a dia, tá bom? Então em relação ao Bitcoin é isso. Só tem mais um ponto aqui também, zonas de Open Interest. Eu só vou dar uma olhadinha nisso aqui, ó. Vou dar uma olhadinha nessas zonas aqui. Essa zona aqui no curto prazo, ó, que o Bitcoin deixou as zonas de Open Interest está testando aqui agora. Então ficou aqui, ó. Essa região que eu mostrei para vocês nas últimas análises. Tinha muito Open Interest nessa região aqui também, tá? Então o Bitcoin está testando de novo essa região, não está conseguindo romper, tá? E tem aqui um suporte grande nessa região aqui dos 27.600 por aqui. Se você quiser fazer um short mais conservador, tá? Não quiser arriscar shortar aqui, você pode avaliar também, esperar o Bitcoin perder essa região aqui dos 27.600 e fazer um reteste nesses fundos aqui, você pode fazer um short um pouco mais conservador, tá? Então sempre olhe as zonas de Open Interest onde formou grande abertura de contratos, são zonas de suporte e resistência para o Bitcoin. É a forma que eu gosto de operar aqui nesse mercado, tá bom? Pessoal, para mim, como tem dado mais certo aí. Então o sentimento aqui do Bitcoin deu uma boa melhorada, tá? Realmente melhorou aqui com o Open Interest uma subidinha com o Long Shortage caindo. Então esse é o ponto também que me deixa, não me deixa arriscar tanto assim nessa operação, tá? Tudo isso avalia quando eu vou entrar numa operação aqui de Long ou Short em Bitcoin, tá bom? Então o Ethereum, caras, vamos olhar aqui o gráfico do Ethereum. Ó, a mesma coisa que o Ethereum, tá? O Ethereum também parece que ele subiu aqui com o Open Interest caindo também, né? Não ficou muito bonito, né? Pelo menos que eu posso ver aqui agora nos tempos gráficos menores. O Ethereum, caras, tem que olhar a liquidez, tá? Porque o Ethereum basicamente vai seguir um pouquinho do Bitcoin, na minha opinião. Se a dominância começar a cair, pode ser que o dinheiro flua um pouquinho para o Ethereum, o Ethereum performe menos pior que o Bitcoin também, tá bom? Mas vamos olhar aqui a liquidez rapidamente de zonas de Open Interest do Ethereum. Mas estamos aqui numa lateralização também formando um canalzinho, né, pessoal? Vamos pegar aqui, ó. Essa região aqui, ó. Um canalzinho bem bonito para o Ethereum também. E essa zona aqui do meio do canal com certeza vai ser uma resistência para o Ethereum aqui, tá? Na minha opinião. E parece que o Ethereum... Ó, nem subiu tanto que nem o Bitcoin, né? O Ethereum nem subiu que nem o Bitcoin. Porque a dominância está caindo, né, pessoal? A dominância está caindo aqui agora. Desculpa, subindo. O Ethereum BDC perdendo. Então o Ethereum perde força em relação ao Bitcoin. Como vocês viram ali, tá? Potencialmente a gente pode ver isso mudando de forma aqui no curto prazo, tá? A gente pode ver realmente o Ethereum daqui a pouco performando melhor que o Bitcoin, tá? Não se assustem se isso acontecer. É devido realmente ali a essas divergências. Acho que o Ethereum está buscando um fundo ali em relação ao Bitcoin, tá bom? Vamos olhar aqui os zonas de Open Interest do Ethereum. Vê onde ele pode ter resistência, suporte. Comente aí se você acha que eu vou perder dinheiro, vou ganhar dinheiro, ok? Eu quero saber se vocês estão concordando ou não com a minha análise, tá, pessoal? Na verdade, eu criei esse canal do YouTube no começo pra compartilhar as análises com pessoas que eu conheci aí nesse meio e acabou que criou um canal do YouTube. Essa que foi a história toda do meu canal aqui, tá? Então eu quero ter o feedback de vocês. Eu preciso ter o feedback de vocês nos comentários. Infelizmente os vídeos não estão tendo comentários. Eu quero que gente que assista os vídeos e comente. Não tem problema. Eu aceito críticas construtivas. Se você vier comentar pra mim, André, não concordo com a sua análise porque isso, isso, aquilo. Cara, eu vou olhar porque você está me ajudando, tá? Eu sou só um cara aqui, um humano que está analisando o mercado, tá bom? Então eu preciso ter o feedback de vocês. Comentem depois ali se você vê a reprise daqui do vídeo ou aqui mesmo na live. Comente se você acha se faz sentido ou não, tá? Porque isso me ajuda muito, pessoal. O feedback de vocês é bem importante. Inclusive eu criei o grupo VIP pra pessoal poder compartilhar ali as análises, ter outros analistas ali junto participando porque isso ajuda, tá? Ter o feedback de várias pessoas, né? Duas cabeças pensam muito mais que uma, tá bom, pessoal? Então eu sou uma cabecinha aqui só. eu quero que mais cabeças no grupo participando lá, né? Ajudando pra todo mundo poder ganhar dinheiro nesse mercado que não é tarefa fácil, tá? Não é tarefa fácil ganhar dinheiro nesse mercado. Quem bota aí, empurra pra vocês que é tarefa fácil ganhar dinheiro aqui não é verdade, pessoal. Não é verdade, tá? É difícil, mas se você tiver disciplina, tiver um bom trend system aqui, você consegue rentabilizar seu capital aos pouquinhos, tá bom? Então o Ethereum aqui, cara, eu não tô vendo muitas zonas aqui pra ele, na verdade, tá? Pra mim aqui o Ethereum só a resistência aqui em cima mesmo. Tem uma zona de suporte também, inclusive, aqui. Zona de suporte do open interest, tá? Uma região de volume também aqui agora. Bom, então assim, acho que o Ethereum... Ah, tem aqui uma zoninha aqui, ó. Aqui ficou uma zoninha também de resistência. Então a região dos 1720 tem resistência pro Ethereum aqui formada. Também que tá nesse fora desse range aqui, né? É, tá fora desse range aqui. Então não... É. O Ethereum pra mim tá um pouquinho mais incógnio aqui. Vamos olhar aqui então a liquidez do Ethereum. Se me engano, o Ethereum pegou uma liquidez abaixo também. Tem um pouquinho mais abaixo também aqui, né? 1595. Então o Ethereum tá um pouquinho complicado de operar, tá, pessoal? Mas eu acho que a dominância aí, com a dominância caindo, o Ethereum pode performar melhor que o Bitcoin no curto prazo, tá? Então fiquem de olho nisso. Não se surpreendo se isso acontecer. Então a liquidez aqui agora pro Ethereum no curto prazo de sete dias, 1590 aqui. 1595, 1600, tá? Então o Ethereum poderia fazer mais briscada abaixo. Me parece ter mais liquidez abaixo que acima. Vamos olhar aqui tempos maiores aqui no Highblock. Lembrando que o Highblock agora você pode olhar pras altcoins também, tá? Basta você tirar aqui, ó. Tira as corretoras BitMEX by Bit. Deixa só Binance. E olha, você pode levar as altcoins também, tá bom? É o Ethereum pra mim que tá aparecendo mais liquidez abaixo também, tá? Um pouquinho confuso aqui o Ethereum, tá bom? Mas devido à dominância eu acho que a gente pode ter a dominância dando uma reviravolta e o Ethereum performar um pouquinho melhor que o Bitcoin. O que a dominância tá fazendo aqui? Bem próximo da região de 68, pessoal. Tô de olho nisso aqui, hein? Estou de olho nisso aqui. O Ethereum também, vocês podem olhar também no Ethereum os embalances, né? O Ethereum aqui tem os embalances também. Você pode dar uma olhadinha nisso. Ethereum, o STT. O acima aqui pro Ethereum tem as zonas de embalances aqui, tá? Então compras aqui abaixo nas regiões dos 1627 embalances de compra. Acima tem isso aqui, né? O Ethereum parece pior aqui, tá, pessoal? Parece pior que a dominância... O Pinterest tá subindo com o preço caindo. Tá difícil o Ethereum aqui, realmente. Eu acho que talvez o Ethereum dando mais uma derrapadinha aqui pra baixo, tá? Pegando esse embalances aqui que inclusive ficou perdido aqui, ó. Tem embalances de compra aqui nessa região que não foi pego aqui. Pelo menos não aparece aqui na Binance. E depois fazer um pullback nessas regiões aqui, tá? Tá parecendo que é isso. Pegar essa liquidez aqui embaixo dos 1600 ou alguma coisa conforme eu mostrei pra vocês ali no agora pouco. E depois pegar esses embalances aqui em cima, tá bom? É, basicamente isso. Independente do que aconteça com o mercado, eu acho que o Ethereum pode acabar performando curto prazo melhor que o Bitcoin devido à dominância aí que tá na região de resistência em breve. Então, não se surpreendam se isso acontecer. Com esses prêmios aí, vou soltear dois cupons amanhã, tá bom? Não deixe perder. Então, eu volto amanhã se tudo é certo às 10 horas da manhã com uma análise aí do Bitcoin. Vou ver se a gente... O que o Bitcoin vai fazer aqui agora nos próximos dias. E a gente... No final de semana, dependendo da volatilidade, eu volto também, tá? Mas se o Bitcoin mover aqui, eu vou estar votando com vocês, vou estar acompanhando o mercado hoje. Participe do grupo VIP, bota as questões do grupo VIP pra mim, eu vou estar lendo algumas noticões hoje à tarde e passar também no grupo pra vocês, beleza? Então, a gente se vê mais tarde. Um abraço. Valeu! E aí 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 E aí